Coronel Moacir, comandante do 13º Batalhão da PM, fala das ações exitosas da Polícia Militar durante feriado e final de semana. Drogas apreendidas, celular recuperado, moto recuperada, duas motos, e mandado de prisão foram cumpridos, enfim, um trabalho muito intenso da PM. Com certeza, Cleto, a gente tem uma tropa muito esforçada, né? Sempre tem exaltado o nome dessa tropa. A gente teve ações exitosas esse final de semana, houve roubo de duas motos, que a gente intensificou o patrulhamento, continuou nas abordagens e conseguimos recuperar as duas motos. Teve uma apreensão de drogas para consumo, né? E também o GTO fez uma apreensão de drogas e um apreteixo para comércio de drogas, como balança de precisão e embalagens, né? Também temos um mandado de prisão. Um indivíduo foi abordado pelas guarnições e com ele havia um mandado de prisão e ele foi apresentado à autoridade policial. Isso mostra, né, o quanto o nosso efetivo é eficiente. E a gente está aqui para dar apoio a essas ações e dizer que o comando está dedicado em trabalhar em prol da sociedade. Fora, inclusive, essas ações todas da Polícia Militar, aconteceram também apoio à Polícia Federal, que solicitaram apoio dos senhores e os senhores estão ali prontos para interferir e ajudar a sociedade também as outras forças de segurança. Com certeza, a gente trabalha em integração, né? A gente compõe as forças de segurança e todas elas, qualquer uma delas que solicita o nosso apoio, a gente está sensível e está disponível para ajudar. Bruno, o senhor agora vai se reunir com oficiais, é o planejamento para este mês de junho, as festas? Cleto, é a primeira reunião com os oficiais, eu vou alinhar os oficiais sobre o meu comando, né, sobre as minhas ações, eu gosto de alinhar, de conversar com os oficiais para que a gente trabalhe em conjunto, né? E vamos também planejar o Forro Novos e o mês de São João aqui na área do 13º Batalhão.